beleza pessoal aqui eu falo para vocês um negócio muito legal é o fogareira álcool tripé ele vem com todas essas peças aqui esse é particularmente o que eu uso ele vem com regulador de chama e com um abafador para poder apagar o álcool apagar o fogo aqui você pode usar ele para fazer o rechou aqui você pode usar por exemplo uma frigideira né no caso esse daqui que é a bistequeira fica muito legal pode usar ele eu particularmente uso essa chapa aqui que é a dupla classe aí pode fazer o rechou com ela também pode usar com a frigideira mesmo e pode usar também com a chapa com a chapa picanheira certo esse é o fogareira álcool tripé